Se vocês me explicassem essa foto, alguém tem que me explicar isso? Eu não consigo entender isso. Esse ato foi um ato político. Quem estava nesse ato, gente? Era só Amoedo, não. Quem estava lá? Simone Tebet, que é a presidenciável do MDB. Mandetta, que é o presidenciável do DEM. O Alessandro Vieira, que é o presidenciável do Cidadania. O Ciro, que é do PDT. O Amoedo, que é do Novo, derrete. Agripino, do PSDB. Eles não têm adesão. Então, eles precisam buscar um outro público. E é o que eles estão fazendo. Novas pessoas para aderirem às suas campanhas falidas. É para mostrar que a terceira via não existe. Não existe. E se você vai para um ato ficar falando, não, é fora Bolsonaro, é fora Bolsonaro. Não, não vamos falar do Lula, não. A quem você está beneficiando? Você vê ali um banqueiro. Não é banqueiro? É o Amolindo. É o Amolindo. Eu quero saber o seguinte. O que isso representa? Essa salada de bandeira. A bandeira sindicalista. Tem o menor sentido. Faz a menor lógica. São opostos. Então, a gente sabe muito bem que o Bolsonaro é persona não grata em todo esquema. Desde que ele se elegeu. Ele era um cara que foi lá, teve um monte de gente que se coloneia, depois pularam do cavalo. Isso é uma coisa que a gente vê. O Bolsonaro era tudo aquilo que o sistema, ou os políticos, ou sei lá quem que eu posso chamar isso, não queria. O azarão, o azarão no jogo. Aí ele virou presidente da república logo no começo do governo. Falou, ah, o Bolsonaro não vai mandar nada. Quem vai mandar é o Maia aqui. Vai virar a rainha da Inglaterra. E vamos tocar o barco e não sei o quê. Porque depois os caras vão tirar o Bolsonaro. Aí veio a pandemia, que foi mais uma coisa sensacional para você tirar, o genocida, tal, tal, e não sei o quê. Essas manifestações, a meu ver, essas manifestações, essas duas, uma era de apoio ao Bolsonaro e outra era para empichar o Bolsonaro. Não, se a gente sair na rua, o Bolsonaro cai porque a gente está lá cheio de coisa e tal. Na verdade, isso não aconteceu.